A água evapora e forma nuvem Que vira chuva, enche os rios manguezais Molha toda a vegetação Dá vida aos peixes, plantas, homens e animais Tem água pra navegar, água pra se banhar, água pra higiene, pra matar a sede, pra planta molhar Tem água lá na lagoa, na piscina e no mar, no caminhão do bombeiro que chega ligeiro pro fogo apagar Tem água pra dar banho no bebê, e tem a água que o bebê pode beber Tem água pra dar banho no bebê, e tem a água que o bebê pode beber A água evapora e forma nuvem Que vira chuva, enche os rios manguezais Molha toda a vegetação Dá vida aos peixes, plantas, homens e animais Tem água pra navegar, água pra se banhar, água pra higiene, pra matar a sede, pra planta molhar Tem água lá na lagoa, na piscina e no mar, no caminhão do bombeiro que chega ligeiro pro fogo apagar Tem água pra dar banho no bebê, e tem a água que o bebê pode beber Tem água pra dar banho no bebê, e tem a água que o bebê pode beber